Aí galera, canal Canda Sinuquinha, a continuação do vídeo aí, ó Jogo de Lise de Estrada, Miguel vai dar a saída, tá 1x1 o jogo, é quem faz 3 O vídeo vai ser dividido aí, pra não ficar tão comprido Vamos todos curtir e compartilhar aí, ó Se inscreva no canal, Canda Sinuquinha Jogo de Lise de Estrada, 1x1 Quem faz 3 aí, Miguel mata as lisas, Cauã mata as estradas Cauã, manda um grande abraço aí, pra um fã dele, tá seguindo ele, assistindo os vídeos dele Muito obrigado Vinícius, eu tô te dando um forte abraço E continua seguindo meus canais, e um abraço de novo Aí Vinícius, Cauã manda um abraço pra você, valeu Vinícius por assistir os vídeos, obrigado Miguel abriu o jogo Abriu a bola do Cauã, que tiro Cauã Teixeira de Freitas, o Cauãzinho de Mauá É uma mistura de baileirinho de Mauá com o Michael Teixeira de Freitas Esse Cauã Agora foi estilo baileirinho de Mauá, só rolando Miguel joga bem, tirando a bola do Cauã ali Cauã abriu o jogo Miguel tentou ir no corte Miguel tentou ir no corte Aonde é o direto, sai o dois e o três aí, do Miguel O Miguel tá só pelo cinco, tá um a um a partida O Miguel tá só pelo banco de plays Miguel de goles compression Miguel espirro, tá um a 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 um o Miguel espirro tá que deu direto aí 2x1 para o Cauã Jogo de quem faz 3 Se inscreva no canal Ative o sininho E ainda tem mais uma reloxa Dá na nega ainda Galera Miguel Será que vai ter o jogo virando de novo Porque o outro de bolita Só que o jogo virou Que a sorte veio para mim Não é galera E aí Miguel E aí Miguel E aí Miguel, vai virar o jogo ou não? Sim Aí sim Miguel Está 2x1 para o Cauã Jogo de quem faz 3 O Cauã está na boa e o Miguel está correndo atrás O Miguel deu azar no jogo ali Deu direto na bola do Cauã O que aconteceu Miguel? Espirou o taco? Eu estava com medo Eu estava com medo Mandou a saída Matou as Lisa Matou as Lisa Matou as Lisa Deu direto Saiu 10 e 12 do Miguel Aí Miguel Só caprichar agora Pela bola do Miguel Pela bola do Miguel Pela bola do Miguel Trancar a partida E fazer 2x2 E trancada foi essa do Miguel 2x2 aí galera Vou finalizar esse vídeo E vou gravar Essa última partida Separada aí galera Vamos se inscrever no canal Curtir e compartilhar Valeu galera Valeu galera